Eu tô aqui no estúdio da Ipanema FM com o narrador Canyanga. E aí, irmão, como é que tá, véi? Yeah! Satisfação, satisfação, hein? Tá aqui, por exemplo. Legal de receber aqui no estúdio da Ipanema. Primeira vez que pinta no estúdio aí, né, cara? Com certeza. Seja bem-vindo. Espero que não seja outro, né? Não, não. Tomara que não, véi. E o senhor? Cara, tu tá lançando teu trabalho aí oficial, né? Tinha uma mixtape que já tinha deixado também aqui com a gente. E tá lançando trabalho oficial. Eu já via até em alguns sites aí de rap nacional, né? Também disponível no teu site. Qual é o nome do disco? Como é que foi a produção desse disco? Então, depois, satisfação aí total a todos os ouvintes aqui do programa Projeto Rap Boa aqui da Ipanema. Um alô pra todo mundo aí, que tá na sintonia. E depois da mixtape que a gente lançou em março, agora a gente tá trabalhando... A gente tá lançando o CD Eu Sou Brasil, né? Tem a música 2 que intitula o disco. Foi uma produção... Tem várias produções, né? Inclusive do meu brother Nicholas, que também é angolano. a gente trabalha junto, a gente trabalha junto faz tempo. É, do Risto Crowd, do Seven Logs, aí tem a produção de Joy Black São Paulo, o Cesar Funk DJ Alex Fernandes. E as participações foram bem coadjuvantes, assim... A banda Melody, que são umas damas que tão fazendo um bom trabalho aí, são vencedoras de chance do... e dos outros programas que tão sendo oferecidos aí. E também tem a participação do Nicholas, do próprio Risto Crowd e o Lenzo Rizzo, que são do Seven Logs, que participaram nesse CD em algumas faixas. E uma participação muito especial, que é da música Vem Pra Festa, da cantora nacional e internacional, que é a Luca, né? A gente conseguiu trazer ela aí pra participar nesse novo CD, né? Teve um bom desempenho, música boa, a gente lhes peça o comentário, é uma das melhores cantoras que o Brasil já ouviu. A Luca, que era de Porto Alegre. Exatamente, eu fiquei sabendo que ela é de Porto Alegre e normalmente quando ela vem a Porto Alegre, a gente faz alguns eventos juntos também, né? Então, a gente conseguiu reunir bastante pessoas que podem se dar um contributo de um trabalho diferenciado, entendeu? Um trabalho trazendo um pouco mais de entretimento, mais divertimento. Ainda tá longe do trabalho que a gente quer atingir, entendeu? Mas a gente diz sempre que é um passo por uma longa caminhada. O que a gente vai ouvir aí, então? Ah, tem mais sons aí desse CD novo, também tem da Mixtape. Pode ser o Roland da Mixtape, Filho de Deus. Que a música que é o... Yes, oh! Ahn! Epa! Yeah! Sintonia, boa tarde, boa tarde. Aí todo o people que tá sintonizado na Rádio Panema, It's Me Canhanga. Ahn! Assim! Yo! Desde pequeno eu aprendi a ser fiel a mim mesmo, não me arrependi a ser fiel a si mesmo. Me oriento diante densas avenidas, com Deus no coração, pra não viver aí os mesmos, problemas que secundam o meu olhar. Porque afinal de contas a paz não me quer deixar, cansei de passar fome sem ter o que dá pra mim e não me importa mais a vida sem nada alcançar pra mim, nigga. Eu já fui julgado pela cor, eu já fui um preto sofredor, eu já fui julgado pela roupa e a maneira de vestir de quem não me deu valor. E agora sei que eu tenho mais valor, e foda-se o racismo que isso não tem mais valor, eu busco a minha vida nessas ruas um destino claro que respeito muito até o chão por onde eu fiz. Eu sou, eu sou filho de Deus Amor, paz e humildade É o que eu demonstro aos meus amigos de verdade Porque essa vossa hipocrisia Faz-me ser um bio mensageiro da verdade E há muito tempo nisso, não sou filho do agora Imagino o paraíso como o brilho de agora Filho de Angola buscando um futuro novo pra um dia Com certeza poder ajudar meu povo E muita gente não entende isso Acha que a vida que eu tenho é tal, igual um paraíso Focando de bermuda, prada, gusti, liviton Pensa que o meu mundo aqui em Porto Alegre é tudo bom, niga Pois é aí que eles se enganam Às vezes nem grana tenho pra pegar o base E quanto mais gatava com essas damas da farrapa Os na farrapa ouvir de tudo, mano, diz qual é o espanto Eu sou, eu sou filho de Deus Niga, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou filho de Deus Niga, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou filho de Deus Niga, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou filho de Deus Filho de Angola, sim mesmo Amo meu país e por isso aqui mesmo Busco meu futuro para angolanizar Tenho três irmãos pequenos e um filho pra criar Independentemente a minha vida vai mudar Tenho plena confiança, minha vida vai mudar E quando acontecer para mim e para os meus camaradas Que firmaram a parceria com Deus Levirão comigo lá no topo da montanha E fiel permanecer sempre com as mesmas montanhas Fazer o chamado com certeza estou pronto Porque afinal de contas eu também tive um sonho De me ver formado no Brasil De erguer o braço pro Brasil De viver meu rap pro Brasil E ou ser mais pobre o brasileiro Vou orar pelo Brasil, nigga Ah, eu sou Eu sou filho de Deus Niga, eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou filho de Deus Niga, eu sou Eu sou Eu sou Ah Eu sou filho de Deus Niga, eu sou Eu sou Eu sou Ah Eu sou filho de Deus Valeu, niggas Obrigado, aí DJ PI, a gente vem pelo convite Rádio Ipanema, sintoniza 94.9 É nóis, mano Sem eles, claro Ipanema FM 94.9 Esse é o narrador caindo aqui no estúdio da Ipanema Ao vivo Cara, e pra baixar seus sons Como é que faz? Onde é que encontra? Então, todas as músicas Minhas estão disponíveis Nos blogs de hip hop a nível do Brasil Rio, São Paulo Minas Gerais, Angola também Mas acessando o meu direto, no meu site Consegue achar todas as músicas www.canyanga.com K-A-N-H-N-G-A Daí consegue baixar Essas músicas e as músicas do Novo Céu Também já estão disponíveis Legal, então antes era o narrador caindo Agora somente caindo Na verdade continua o narrador caindo Só que claro, estou dando ênfase mais No caindo que é o nome De uma identidade africana mesmo Que significa caçador Ah, legal Então tem uma identidade Isso em crioulo? Isso, vai ser no dialeto de Angola Cara, eu acho muito importante O exemplo que está dando o teu trampo Cara, é que eu acho assim Quando o cara tem o talento para a música Gosta da música Tem a motivação para fazer música Deve fazer música independente das barreiras Mas é muito importante também A gente na nossa vida Procurar uma profissão Já que, por exemplo, no Brasil Como acontece em Angola A gente, não que música não seja profissão É uma profissão Mas é mais difícil o entretenimento nos nossos países No Brasil Quanto acredito que seja em Angola Com certeza A gente não está vivendo nos Estados Unidos Onde a indústria do entretenimento Da música Do cinema É muito grande Então procurar uma formação Para aquela rapaziada que está iniciando o rap Ou já está no rap Às vezes acaba ficando frustrado Porra, não consigo e tal Com certeza Realmente é difícil Eu acho que as pessoas não devem desistir Do sonho de fazer música Ou de viver de música Mas também tem que procurar uma formação E mesmo aquele que quer trabalhar com música Procurar uma formação maior É, a gente procura Na verdade tem vários eventos Vários shows que eu faço E uma das principais coisas Que a gente leva em consideração E passa isso para a galera É justamente esse fator De que eu me sinto exemplo de mim mesmo Então eu me sigo E às vezes quando eu conto a minha história Ou quando o pessoal encontra a minha história no site Não é para sentir pena de mim Mas poder partilhar um pouco E tirar aquilo como exemplo de superação De um cara que sai de um país Vem buscar uma formação Continua fazendo música E ainda trabalha Então isso é que a gente Várias vezes passa para a galera Corro, faço a música Até que a galera O primo Fred Que estão vindo junto comigo Que os dois trabalham Continua fazendo música E eu acredito que todo mundo Tem que estar com esse conceito Não ignorando o fator música profissional Só que a gente tem que cair na realidade O processo é outro E tem outra coisa também Eu acho que às vezes a gente deve direcionar o pensamento Quando a gente critica alguém De olhar para si mesmo e olhar ao redor Eu acho que no momento que você está fazendo música Sabendo as origens que cada um vem Cara já é um grande protesto Você está investindo seu tempo Com certeza E eu acho que a opção de fazer música A opção de fazer diversão Ou não Eu acho que não deixa de ser um protesto Dependendo da origem de cada um E eu acho que a música negra tem muito isso De reunir as pessoas E eu acho que a música negra tem balanço Música negra sem balanço é difícil de acontecer Então eu acho que Quando se fala em música negra No Brasil A gente tem por exemplo o samba Que no samba está tudo misturado Tem a dança Tem a comida Tem a música São as raízes Tem o improviso Tem a música Aquela que toca nas pessoas Que todo mundo conhece Então eu acho que é o encontro das pessoas Isso já é muito importante Eu acho que são elementos fundamentais Dentro de uma cultura A música é um fator muito bom Pertinente dentro de qualquer que seja a cultura Eu acredito Não me imagino como é que se fosse a cultura Sem música Qual o entretenimento que teria Assim Dentro dos povos Então a música Tem uma certa identidade Carrega com isso Essa identidade E é um elemento que consegue Levar toda uma história De um povo Para gerações vindoras Para as outras gerações A gente saber que por exemplo Os caras que cantavam Lá atrás Hoje a música dela é conhecida Um exemplo pro Tim Maia Daqui do Brasil Ou melhor Tim Maia Daqui do Brasil A gente sabe que hoje Então isso é o fator da música Da própria identidade Da própria identidade que a música tem E eu acho isso bacana Bem legal Cara o programa vai acabar daqui a pouquinho Faltam 8 minutos para as 9 horas Eu quero falar rapidinho sobre Essa música Que a gente está ouvindo no fundo Aí Colorado doente Quando é que foi a parada Que fez um vídeo aí sobre Então Colorado doente Na verdade é um efeito Mazzambe É feito depois de Mazzambe Depois que estourou Mazzambe Nas redes sociais Nas TV Rádio Então eu tinha mais ou menos um caso à parte Que a gente diz assim Tinha menos um caso à parte de uma Colorado Que não viu com bons olhos a música do Mazzambe E acabou meio levando para o lado do pessoal Mas não tem Não tem nada Nenhum rapicou nada contra A gente respeita muito Como as pessoas se identificam com o futebol E levam isso a pé Tu levam isso ao coração Mas tu fez um vídeo Que tem esse rap Que teve muitos views É na verdade foi o vídeo do Mazzambe O rap do Mazzambe Que teve mais de 700 mil visualizações no YouTube Passou em vários Vários canais do TV Aníbal do Brasil Globo Esporte Da TV Rockol Isso deu uma dimensão maior no meu trabalho Mas enquanto fez Tu tinha noção dessa paixão do brasileiro Realmente tão forte Na Angola é assim também ou não? Não, não De forma alguma Na Angola nós gostamos de futebol E antes do time a gente é futebol Aqui é o contrário Primeiro é o time do cara E depois é que é o futebol Então eu nunca me passou pela cabeça Eu sabia Mas não tinha noção de que é uma febre isso Mas eu acho legal Eu acho bacana É muito nice Cara, quero agradecer a tua presença aqui no estúdio da Ipanema FM Boa sorte no trampo aí E é isso aí Muito obrigado aí Quando tiver outro trampo Pinta aí Vai ser sempre bem-vindo Com certeza Eu que agradeço aí o convite Já agradeço a gente A Tupiá e o pessoal que está me acompanhando aqui O Primo Fred Agradecer a galera aí que trabalha comigo O Ricardo Celso, o Diálex Fernando E todo o pessoal que está acompanhando o trabalho E a galera que está do outro lado O Nicolás Lema é o meu produtor que está sempre comigo E se eu esquecer de alguém Vou lembrar depois e mando um beijo Coração Valor, people Tamo junto É nós, narrador Canhanga Valor, irmão Valeu Um abraço Eu sou Brasil Eu sou Rio de Janeiro Eu sou Copacabana No verão ou no inverno Eu sou naturalista Sem nenhum problema Eu sou mais um troco cal Nas praias de Ipanema